e aí oi lá li o zóidele eu tô com a remédia aqui piano ele é sei nem pintar mas ele parece uma manambu é ruxo que você me cantando por isso que ele é chamado de bacurauchitã ó por isso que é chamado de bacurauchitã porque ele parece uma de bacurauchitã cantando só a bolinha do oi dela vou inventar um apito para esse bicho olha o lambucho chororó cantando 4h44 da manhã a mãe da lua cantou bem ali ó o bicho agora acelerou a mãe da lua cantando bem ali e o bacurauchitã eu tô cantando bem aqui já subiu agora tem um mandalua cantando ali alto que só pra curar o chitã meu filho tô com um apito aqui ó rapito e pé roxo agora o urutau tá cantando que só a bexiga ali são 5h da manhã agora em ponto perto desse urutau agora a espia mesmo que era que era eu pensava que era uma mãe da lua cantando a espia mesmo olha quem era mano mano na cabana dele aqui ó bem perto de casa tem um terreno aqui e eu vim ali ó pra chamando o bacurauchitã e o bicho aqui com o mandalua imitando o caburé também olha que bicho que é aquilo eu fui subir quando eu olhei ó olha pia olha o que ele tava ó mandalua pia mesmo pia mesmo caburé ó olha o caburé olha o caburé pia mesmo com arremedo de praia antigo arremedo de praia actigo entra lá pia mesmo agora o bicho manda corna comer arremedo de praia antigo bambu agora o bicho えpeople O que é o rolinho? Fica fofo, cara de feijão. O que é o rolinho? O rolinho? Fica fofo, cara de feijão. O rolinho branco, cara de feijão. Eeeep. Fica fofo e safai. Fica fofo e safai. Bicho sabe de tudo mesmo, e os abelês? E os abelês é um abelês, eu nunca vi, eu tentando. Uh, 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 é bem assim. É quase assim. Ah, rapaz, tu me enganasse eu, rapaz, com o Brutal. Aqui você quase sabe de tudo, rapaz. Agora eu vou dizer uma coisa, meu. É a cigarra agora. Ah, eu vou dizer que você sabe... Ah, eu vou dizer. Ah, não, eu acho que isso não é bom. Ah, eu vou dizer. É tímido. Ah, eu vou dizer que você faz um. Ah, eu soube aqui. Ah, eu vou dizer que é, eu vou dizer que é. Eu vou dizer que é. Eu vou dizer que é um abelês. Agora a bicha ela faz medo do cava, o dia ela cantou na lagoa, fora dessa. E foi? A mãe da lua. A mãe da lua, ela faz o berro da pesta da serra, ela faz isso. Agora o berro aqui tá chorando, né? O cava tem medo. O cava tem medo mesmo. Não tem um enxerga dessa no meio da moda. Não, não, não. Mas pra mim eu vim bater aqui, eu cheguei. E eu vi um Bacurá Fritã, tava ali o jaburá com o Bacurá Fritã, porque eu pensei que não. A mãe da lua bem alto cantando. Cheguei bem aqui. Mas tu já tinha visto a mãe da lua? Já, já tinha visto. Aí... Ele vai mandar porque tava mandando o Bacurá ali. Aí ele vai mandar a mãe da lua. Agora eu fui tranquilo. Aí eu paguei. Só aqui. Deixa de rodada. Ah, rapaz. E tu com a roupa preta aí não deu pra ver nada aí. Eu fiquei pensando que ela tava aqui em cima da rasteira. Agora eu vou te dar uma coisa. É, né? E o bicho fica... O caburé fica ali em cima da rasteira, né? O caburé? É, o caburé é aquele... É a buraqueira, né? É... É isso mesmo. Aí eu disse... Aí tu ficasse ali e os cachorros chegaram aqui. Não é espia mesmo. O negócio é as lambu agora. Lambu pé vermelho ali cantando. Agora eu deixei o arremedo meio em casa agora. O que foi, né? É, são cinco e doze. O povo aí tá amanhecendo. O que? Já acabou só ficando o barrum da lua agora. É, agora acabou. Agora é lambu. Agora é lambu agora. Agora é lambu agora. Isso é de pé rosto, não é pé vermelhão. Por isso que ele tá treinado desse jeito. Piozinho pequeno, rapaz. Sete centímetros. Bonitinho que sobe, hein? Da madeira caviuna. Tá uma pé roxozinha. Deu bom, rapaz, o pé roxo. Rapaz, eu vou nascer do sol. Depois de uma chuva, as nuvens. Ela fica... Ficou invocada as nuvens, viu? Viu? Que beleza, rapaz. Nascer do sol bonito. Dourado, avermelhado. É. Ixi, que maria. São cinco e vinte e sete. Tá bom, viu? Que coisa bela. Deu uma chuva boa, rapaz. Aqui, ó. O sol tá molhado. Ó. Foi boa, rapaz. Faltou até energia ontem. Chegou tarde da noite. E a passarinhada tá toda alegre. Arnambu perro, pé vermelho cantando. As perros cantando pra lá. Ontem de manhã tinha a codorna amarela e a codorniz. A codorna amarela e a codorniz. A piriri e a codorniz. Aqui, ó. Cantando. Essa região aqui de capoeira. Isso é um cercado perto de casa. Do meu tio. Aqui tem pé vermelho. Pra ali, pra aquela grossa ali, tem pé roxo. Aqui tem codorniz, codorna. Canta aqui. Eu faço arremedo bem ali, ó. Faço a pita bem ali. E só escutando as bichas cantando aqui, ó. Se pudesse eu tava aí. Mas não posso. Ainda não peguei o espio. Que eu... O piladinho de Juracipe. Pra eu começar a chamar as bichas. Por aqui. Pegar um dia. Falta tempo. Pra isso. Mas é bom demais. Eita. Uma alegria quando chove, hein. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí. Foi enganado, rapaz. Foi enganado por mano. Pensando que era um urutau mesmo. Tava parecendo um urutau mesmo. Era um... De longe assim. E eu acabei escutando. Só era um urutau mesmo. Eu gosto de ver quando assim. Sai. Assim umas quatro horas. Pra quase. Beirando as cinco horas da manhã. Aí. Chamar uns pés vermelhos. Pés roxos ali. Só... Chamar não. Só... Pera pra ver se ela responde aí. Tinha uns bacurafuxi que estavam cantando. Que estavam cantando já. Há muito tempo já. Aí. Eu escutei esse urutau cantando, rapaz. Mesmo jeito. Vocês vão pensar que é... Que era tudo armado, né. Que estava ali. Mas não é não. Ele gosta de estar ali de manhã. De manhãzinha. Mas eu nunca vi. Ele piando. Com... Com um pio nasal. O pio tabelê. Eu nunca vi ele. Aí. Eu achei estranho. Um baco. Um bicho cantando lá. E também. Um... Uma coruja. Um corujão, né. Cantando. Oxi. E o urutau. E o corujão cantando também. Oxi. Aí. Rapaz. Quando cheguei lá. Hum. Era ele. Agora. Aí. Eu vou dizer uma coisa. Fui enganado. Mas assim mesmo. É isso aí pessoal. Agradeço que você ficou até aqui. É. Se inscreva no canal se não é inscrito. Tem mais vídeos aí. Eu tô com um negócio aqui no corpo. Eu machuquei. Não sei que bicho que foi. Que tá aqui. Não sei. Bexiga foi não. Não sei se foi cola. Cola superbônica. Eu tava piando aqui um apito. Água. Tourou aqui. Eu tava tão agoniado. Fui a subir a com. Pensava que tava seca a cola. Bateu aqui. Eu acho que foi a cola. 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 Cola instantânea. É um. É um ácido da bexiga. Ai. Fica aqui. Pra lá. Cuidado com ela. Mas é isso aí. Valeu pessoal. Se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Valeu. Tchau.